Então, Marcos, você é mais gentil ou mais carioca? Eu sou mais apto. Mais apto. O nome é gentil carioca, ele tem várias possibilidades para uma arte, mas o A veio depois, o começo veio depois. O A veio de uma lembrança dessas antigas lojas que tinham no início do século passado, que geralmente tinha sempre um artigo na frente. A arte cantadora, a chama, e também se pensando que se ele tivesse que dar um gênero para a arte, teria que ser feminino. Então, isso o A. E você, eu falei para o Silvio, que eu achei que ele era o artista mais jovem da expressão. O que você acha disso? Você acha que talvez... Não, eu acho que é excelente. Você tem um artista, né? Que não parece renovar no sentido de estar sempre também aprendendo e atento e ouvindo, sempre nos ensinando esse outro, né? Então, eu acho que é aquele que vai se embebendo a força da juventude, né? Eu acho muito bom. Você gostou da exposição, né? Eu gostei da exposição. Achei que... Uma das que eu mais gostei, na verdade... Quer dizer, não, eu diria que a que eu mais gostei, mais gostei, foi a da arte. Que é essa arte. Que é assim que eu... Me deu uma sensação, uma... Eu estava em um outro lugar. Fogo, né? É, eu estava em um outro lugar. Agora... Tinha mais de 50 pássaros. Ela construiu uma grande escultura, que é um grande viveiro, também, né? Para esses pássaros que ficaram aí dois meses, foi uma exposição talvez mais longa que a gente tem a ver. E os pássaros chegaram a colocar óvulos durante esse tempo da exposição. E tinham pequenas imagens de paisagens dentro da gaiola que envolviam com esses pássaros? Porque ela fez especialmente para os pássaros e colocavam muito no alto, como se realmente tivessem esses pássaros para o olhar do pássaro, né? Agora, essa exposição, ela... É bastante balanceada, né? Assim, ela mistura muito os artistas em todos os sentidos. Esses artistas são muito diferentes e, ao mesmo tempo, se viram aproximados de uma proposta interessante. Todos falando com entusiasmo de uma coisa que não aconteceu. Eu gosto muito disso. Por que é isso? A gente só fala com entusiasmo quando faz o trabalho. Então, a dona diz assim... Não, esse trabalho, por exemplo, do chefe, né? A gente queria fazer, cada um contratou, né? E aí a gente não fez, mas está aqui, a gente ainda vai fazer. Então, tem... E eu fiz muita pergunta, assim, assim, de pergunta, você prefere o plano B? E o Ronald me respondeu, eu prefiro sim. Então, assim, eu acho que a proposta de convivência desses projetos que eles fazem foi muito bem sucedido. Eu acho que tem uma espécie de poema, né? Porque você tem um pouco aquela sensação da obra se realizar, ela ganhar uma potência, uma dimensão tal que se aproxima de uma narrativa, de uma novela, né? E, de repente, você... De alguma maneira, quando você tem um projeto, é quase como se você pensar um pouco na questão do desenho também. É, aquela primeira escrita, é o... Você sente uma... Uma origem. Uma origem, uma riqueza, até na fragilidade também, né? Que os primeiros pensamentos têm, né? Sobre uma obra que, em algum caso, não vai existir, nunca vai existir, e outras que ainda podem existir, mas tem passado. Outras, nem passado tem, outras não tem o futuro. E hoje a gente tem poema, né? Então, eu acho que fui muito feliz. Fragmentos, né? Os traços, tudo bem. É muito bacana, mas... Eu fiquei feliz também. E talvez nesse... Caminhando aí pro... Sétimo ano, né? Da gente, o setembro... É... Acho que foram as duas primeiras exposições que tiveram curadoria, né? De alguma maneira, não tiveram o meu olhar, né? Da Laura, né? É, aqui. Outra foi a última, abri-aulas. Agora, desse ano de janeiro, que foi a Bialenos, o Hugo Ferraz e o Felipe Scudry, que fizeram a gente também... É, é... Abri-aulas, né? Abrindo espaço, né? A Bessa Mossada também achamos que tinham dois jovens curadores. Vinha até um artista também, que foi o Hugo. E aí, depois o Felipe veio com essa proposta e... E a gente achou isso realmente importante. Porque foi engraçado. Me ligaram pro jornal, aí fico perguntando sobre isso, né? Como é que uma galeria comercial vai bancar uma exposição, né? Um tipo institucional e tal. E... Eu fiquei pensando muito também. Porque, de alguma maneira, justamente pra uma galeria ser mais leve, mais ágil do que uma instituição, cabe a ela, sim, eu acho, correr talvez com os maiores riscos, né? Por mais que seja aparentemente contraditório, mas se a gente imaginar grandes projetos e grandes posições, se originar muito além disso. E se você pensar mais no mercado americano, mercado europeu, você tem realmente um espaço de onde tudo pode acontecer, né? Mas a princípio não, né? Sempre se tem uma expectativa de se imaginar uma exposição como o objetivo final, evidentemente, seja uma venda e é do que uma galeria vira. Evidente, a galeria vira de um comércio. Comércio é uma troca. E a troca... Mas bons negócios também dependem dos riscos, né? Exatamente. As melhores propostas são arriscadas e que funcionam e aí são um sucesso. É, e além disso, eu fico pensando que trocas são essas, né? É uma troca de um objeto de arte para um valor. Mas o tempo inteiro a galeria está falando de uma ideia de cultura. E se você permite que uma exposição traga uma nova forma de se refletir sobre a arte, para mim está trazendo a maior riqueza que é a cultura. E como isso vai depois se derivar na forma de sustentar termos luz aqui hoje e tal, enfim, isso deriva a parte da cultura. Então, eu acho que é uma maneira de enaltecer e falar da riqueza da cultura, de uma maneira. E eu acho que as galeria viram que assumir esse risco e tem mais leveza para isso, né? Do que muitas instituições, que é muito fácil também a gente criticar muitas instituições, como temos que criticar também, porque a gente sabe a quantidade de instituições que temos, que não tem um programa, que a gente não compreende o que elas pretendem nos próximos quatro anos. Então, a gente tem muito o que poder criticar e ajudar no sentido de fortalecê-las. Mas também temos, acho que, as galerias, e aí falo dos artistas que estão junto, e na galeria, e o curador, e, quer dizer, essa possibilidade de abrir frentes e correr os riscos. E assim, você falou do programa, você se programa, assim, você se reúne, e tem essa roupa, nesse ano, vamos tentar trabalhar mais dessa forma, ou com tal perfil de artistas, ou existe de alguma maneira uma sistemática desses encontros e tal, porque a gente tem um perfil bastante particular, né? Primeiro é uma galeria de artistas, depois aponta sempre para um incentivo da produção de um jovem, mas é... como é que isso se dá na vida do dia a dia? Quer dizer, como é que esse programa... vocês planejam uma coisa que vai acontecendo? Não.